A coordenação do Festival Gaúcho Estudantil, o Fegaz, anunciou ontem o cancelamento da edição 2020 do evento em função da pandemia do novo coronavírus. Em comunicado oficial, a coordenadora, professora Vera Ballardin, informou que a 32ª edição do Festival Estudantil será realizada entre os dias 26 e 28 de novembro de 2021. Não há por que insistir. A hora é de cuidarmos das nossas famílias, empregos e economia. Nosso foco é ajudarmos uns aos outros, cuidar, acolher e sermos solidários com quem mais precisa. Estamos dispensando o uso de ajudas, de patrocínios e auxílio público, até porque será muito difícil e incoerente. As empresas, a economia e o poder público terão outras prioridades, destaca a coordenadora em comunicado oficial. Legenda Adriana Zanotto